Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre o caso de uma funcionária ou ex-funcionária que conseguiu uma indenização na justiça porque ela teria sido obrigada a fazer uma dancinha do TikTok na loja que ela trabalhava. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Um Beijo para Juliana Bondi, Gordão Barbudo ou Profeta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o caso. O grande problema aqui, eu vou explicar para vocês qual é. O grande problema aqui é que, ah, é ridículo fazer dancinha no TikTok. Ah, não sei o que é lá, a mulher se sentiu ultrajada e coisa e tal. Tudo bem, mas sabe qual é o grande problema de fundo nisso daqui? Ela consentiu. Segundo o dono da loja, tem lá todos os funcionários que participaram da dancinha assinaram um termo dizendo que não tinha problema, que aceitavam fazer a dancinha e coisa e tal. E aí? Esse que eu falo que é o problema do Brasil. Essa questão de quebra de contrato. Porque aquilo não é um contrato entre ela e a loja. Então, se ela aceitou fazer aquela dancinha, por que o governo vai quebrar esse contrato dela? O fato de você no Brasil ser impossível o empregado concordar com qualquer coisa, aceitar qualquer coisa, é que é o grande problema. Vamos entender o caso aqui. Parece que a vara do trabalho em Teófilo Otone, lá em Minas Gerais, Teófilo Otone lá no norte de Minas, é caminho para a Bahia. Eu lembro que eu já passei por Teófilo Otone indo para a Bahia. Enfim, uma loja que resolveu fazer uma ação no TikTok, então gravou umas dancinhas no TikTok com os funcionários e coisa e tal. E segundo a funcionária alegou, o vídeo em questão tem conteúdo de ensino ação sexual, sendo constrangedor e coisa e tal, e ela estava grávida e não sei o que lá. Mas, de novo, isso aqui tudo pode ser verdade. Mas ela concordou, ela aceitou, ela assinou um documento dizendo que estava de acordo com aquilo. Aí, depois, acabou sendo demitida, e aí depois que foi demitida, ela entrou na justiça alegando, pedindo todas as verbas e coisa e tal, não sei o que lá, e ainda indenização por essa dancinha que teria, segundo na visão dela, deixado ela com uma imagem ruim. Então, o juiz deu prazo de 24 horas para que o vídeo fosse tirado do ar. O empregador afirmou que os vídeos são postados em sua própria rede social e não nas páginas da empresa, uma loja de imóveis. Por isso, alegou na ação que as publicações não tinham finalidade comercial ou conexão com a página de vendas. Enfim, ou seja, repara, o vídeo não era nem questão de vender móveis e coisa e tal. Os funcionários participavam dos vídeos, mas ele não os obrigava. Sobre a funcionária, ela chegou a sugerir temas de vídeos. Ela falou sobre temas de vídeos. Aqui, ela trabalhou como caixa, é uma loja de imóveis de 2020 a 2022 e coisa e tal. Foi promovida a auxiliar administrativo, enfim, teve todo o caso aqui. Bom, e qual que é o problema disso aqui? Ou seja, se realmente a dancinha foi uma coisa ridícula e coisa e tal, a mulher não merece o negócio, o problema é que ela concordou, cara. Isso não é incomum nas relações trabalhistas brasileiras. O empregado concorda com alguma coisa, ele aceita alguma coisa de livre e espontânea vontade, coisa e tal, e aí depois, quando é demitido por outro motivo qualquer, ele bota na justiça do trabalho e exige indenização e coisa e tal, exige um monte de coisa. Esse tipo de situação é o que eu digo, se torna impossível para o funcionário concordar com alguma coisa. Qualquer coisa que ele diga que concorde pode ser depois derrubado na justiça do trabalho. E você pode pensar assim, não, mas isso é positivo para o empregado, né? Porque no final das contas, ele ganhou dinheiro aqui, né? Mas para para pensar nas inúmeras outras situações em que isso acontece, que isso poderia ser benéfico para o empregado fazer um acordo com o patrão, mas o patrão não pode fazer acordos com o empregado, porque se ele fizer esse acordo com o empregado, depois isso vai ser derrubado na justiça do trabalho, então acaba tendo prejuízo para o empregado em si. Eu já vi inúmeras situações de pessoas que queriam, não queriam tirar as férias inteiras e vender uma parte das férias. Ah, mas não pode vender as férias todas, não pode vender as férias. A justiça diz que tem que tirar a férias de qualquer jeito, porque ele não entende que pode haver um empregado que não quer tirar férias, caramba, quer trabalhar. Enfim, essa história de que o empregado é incapaz de negociar com o patrão, de chegar no patrão e propor alguma coisa, e aceitar uma condição que não é o que está escrito na justiça do trabalho, prejudica muito mais o empregado do que o empregador, no final das contas. O empregador de vez em quando se fode também nessas coisas aí. É verdade, na justiça do trabalho. Até aquela máxima que eu já falei para vocês várias vezes, que é muito comum de ser dita entre advogados trabalhistas, que é empresário bonzinho se ferra, meu amigo. Empregador bonzinho se ferra. Você tem que tratar o empregado ali, na risca do que está na lei. Se um dia o seu empregado virar para você e falar Putz, olha só, caramba, meu filho está passando mal, eu preciso de 200 reais aqui para levar ele no médico e coisa assim, você não pode dar. Porque se você der, o empregado pode depois usar aquilo como motivo para aumento de salário, porque você deu dinheiro adiantado para ele. Tudo que você fizer de positivo para o empregado acaba podendo ser revertido no tribunal contra você. Então, não pode. Você tem que falar não. Esse é o fato. Aí quem é que sai prejudicado nessa história? O patrão queria ajudar. O patrão quer ajudar. O patrão não é nenhum monstro. Aliás, a maior parte das empresas do Brasil é pequena empresa em que o patrão e os empregados têm uma relação até de amizade também. Então, o patrão quer ajudar. Não pode ajudar. Porque se ajudar na justiça do trabalho e depois, ó, patrão bonzinho se ferra. Se ferra é bonito. Tem que tratar no gelo. Isso é o que impõe isso daí. Isso acaba sendo muito pior para o empregado do que para o empregador no final das contas. Um ou outro acaba ganhando dinheiro na justiça desse jeito. Em troca disso, milhares acabam tendo dificuldade de combinar alguma coisa, de ter uma licença especial, de mudar alguma coisa na rotina do trabalho que interessaria ao empregado por conta dessa rigidez toda da CLT. Nada no Brasil prejudica tanto o trabalhador quanto a CLT. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.